Seus olhos encheram de lágrimas quando observou que aquele caminhão de mudança não era um simples caminhão de mudança, não estava fazendo a simples mudança de uma casa. Aquela casa brigava o grande amor de sua vida, que por estarem brigados, ela não quis se despedir e assumiu o risco de nunca mais ver aquele rapaz em toda a sua vida. E dar o fim, o que supostamente poderia ser a sua história de amor. Existem muitos relatos sobre sonhar com mudança de casa. Nesse vídeo você saberá exatamente o significado, a interpretação sobre sonhar com mudança de casa. Eu sou Erisson e esse é sonhos e seus significados. Curta esse vídeo e se inscreva se ainda não é inscrito. Causando surpresa e espanto, apesar de sempre insistir, que estamos sempre prontos para uma possível mudança. Esse dia é marcado por lágrimas e sorrisos. Sá que o ver saindo de um local que decretamos ser o nosso lar doce lá. Esse é o símbolo exato de uma grande mudança em nossas vidas. Mudanças essas que despertam sorrisos e lágrimas para quem fica e para quem está partindo. Segunda corrente esotérica. Sonhar com mudança de casa funciona como um teste, uma simulação criada por seu subconsciente, para que você possa se manter forte e seguir em frente. Porém, essa não é a parte principal da interpretação. A parte principal da interpretação é afirmarmos que estamos sempre prontos para qualquer tipo de mudança. Porém, subestimamos os nossos profundos sentimentos, pois choramos quando todos estavam sorrindo. Às vezes, sorrimos quando a ocasião era para se chorar. Nós, seres humanos, se emocionamos com muita facilidade, pois ninguém é de ferro. As mudanças, elas sempre irão existir. E quando elas vinherem, ou você gerencia a mudança, ou então a mudança irá fazer por você. Eu vou ficando por aqui. Curta esse vídeo. Compartilhe. Até mais.